Aqui é o termo, mais um dos vídeos nossos diferentes, acho que já estão até se tornando um pouco corriqueiros, mas é legal né, é eletrônica também. E nesse nosso caso aqui é um positivo, é um computador, segundo a pessoa proprietária, a pessoa que está usando, ele reinicia aleatoriamente no momento, é estar usando e reinicia né. A suspeita é que seja hardware tá, o problema é que esse computador seja hardware e capacitores. Então vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem aqui né, aqui embaixo temos essa placa-mãe aqui, tem bastante capacitores, tem mais capacitores aqui ó, os capacitores da alimentação né, aí aqui a gente já consegue ver um que não está legal ó. Realmente esse daqui vai precisar trocar, não tem jeito não, não tem choro nem vela. Mas tem um outro aqui ó, menorzinho, que também está estufado. Olha lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse cara aqui então, ele tem os outros aqui também, mas eu não vou mexer neles não. E temos aqui o da alimentação, da alimentação sim, eu vou trocar todos esses daqui, esses quatro mais esse daqui. Porque eles são mais exigidos né, eles fazem parte da entrada mesmo aqui da fonte, ele faz o alimentação mesmo de processador e aí alguns periféricos e alguns outros itens aí da placa-mãe né, outros componentes. Mas é isso aí né, eu vou, eu só vou dar uma ligada nele para certificar que ele está ligando e talvez eu faça uma checagem na fonte também. Então o braço, faço uma checagem na fonte e nos capacitores da fonte também. Sempre bom dar uma checada né, a gente já vai estar aqui com o computador aqui, então a gente já faz essa checagem. Olha turma, que surpresinha mais desagradável, a placa do computador né, eu tirei aqui o, a ventoinha e olha só, estão todos estufados, todos, 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 não sobra nenhum. Esse aqui tá pra ver bem que tá estufado, tá vendo? Esse aqui também tá estufado, ele não tá tanto, mas ele está. Ele já tem que trocar, isso aqui é questão de horas ou alguns dias pra estourar também. Esse aqui ó, tá ruim também, esse aqui tá até, ele tá até sujo né, mas não sei se é dele mesmo essa sujeira, eu acredito que seja, deve ter vazado por cima. E porque enferrujar não, oxidação não é, porque esse aqui é alumínio né, então, ou caiu alguma coisa em cima que eu acho bem difícil porque essa placa ela fica em pé. Então, muito provavelmente é do próprio capacitor isso aí. E também tem mais um capacitorzinho aqui no canto ó, que eu não tinha reparado ó. É de 1000 por 6.3. Esse capacitor de 10 volts e 6.3 é sempre um problema. É sempre um problema, eles não costumam durar muito. É, eles duram, eles servem pro seu, é, pra que foi fabricado né, mas eles sempre dão uns problemas. Aí ó, esse aqui também é de 1000, 3300 por 6.3. Esses capacitores aqui de 6.3 dão muito problema. É igual o capacitor de 160 também, dá muito problema, cara, não sei porque que... Esse tipo de capacitor né, de tensão de capacitor adora, dá problema. É mais difícil né, ver um de... mesmo 16, 25, 35, dá problema. Eles dão, claro, óbvio né, porque todos eles dão, mas é mais difícil você encontrar. Os capacitorzinhos da Lelon. Aí eu tive que fazer um novo orçamento né, porque... Esses capacitores aqui ó, capacitor de placa mãe é bem chato, porque eles são sempre finos, ou então baixinhos, tá vendo ó. Esse capacitor aqui, ele é bem fino ó, eu vou ter que procurar um capacitor fino. Ou então colocar um pouco mais grosso mesmo aí né, mas que dê pra encaixar. Agora esses daqui, não tem jeito, tem que ser nessa altura, porque eles ficam bem errentes ao dissipador. Então não tem choro nem vela. Esse aqui ainda dá pra gente ter um pouquinho mais de jogo de cintura né. Eu até tenho um aqui ó. Acho que é esse aqui. Não vai focar não. É, ó, mil... Deixa eu acender a luz aí ó. Mil por 10 volts. Bem pequenininho. Ah não, ele não vai servir aqui porque ele é... 3,3 mil, tô falando abobrinha ó. Mas ele serviria pra colocar aqui ó. Ele é da mesma largura. É da mesma largura, ele sai um pouquinho mais baixo até aí é... Não tem problema não. O problema desses caras aqui é a grossura deles né. Às vezes pode ser que, dependendo de onde ele tá, não encaixa. Ou às vezes ele fica do lado de 2,6, ele fica meio torto. Mas aqui não tem problema tanto de espaço, aqui também não. Aqui sim, aqui tem que ser obrigatoriamente desse tamanho. Mas enfim né, eu vou ter que aumentar um pouquinho aí o orçamento. Na verdade eu vou aumentar só o preço das peças tá. Porque eu já tinha feito um orçamento bem limitado nesse caso aqui. Porque a... Essa placa aqui cara, vamos ser bem sinceros. É uma Foxconn né. Ela não... Não é uma placa valiosa, não é uma placa de desempenho. Então, a placa em si, ela já não vale muito. Sendo bem sincero. E... Se eu for cobrar aqui muito, não vai dar. Não vai aceitar né. A gente não vai aceitar. Então... Mesmo assim, eu fiz um orçamento apertado, aceitando o risco que... Trocar capacitor de placa mãe é bem chato. E também tem um risco né. Porque... Olha como é que é o tamanho das ilhas. Isso aqui ó. Pra você estragar é moleza. Cara, moleza. Então, esse daqui né. No caso. Então, é um serviço assim. Que pra cobrar barato não é muito legal. Mas como eu conheço... Já conheço a pessoa né. O proprietário. Já trouxe bastante coisa. Eu tô fazendo esse orçamento mais baixo. Mas vamos ver se vai aceitar né. Não sei se vai compensar também. Porque se o valor ficar muito alto. Não vale a pena. Pra proprietário também. Não vai ficar aí fazendo. Muita contorcionismo aí. Por alguma coisa que talvez não valha a pena pra ele né. Não sei qual que é o uso desse computador aqui. Mas vamos lá. Vou conversar com o proprietário. Vamos ver o que ele vai... Bom, aqui dentro não tem nada de errado. Não tenho que... Caçar aqui dentro não. Certinho. Bom, eu já troquei os capacitores da placa mãe. Vou pegar ela aqui. Vou limpar ainda. Esses capacitores aqui eu não consegui... Colocar o SMD né. De estado sólido. Só esses daqui mesmo. Mas tá legal né. Aquele outro modelinho que eu peguei pra pôr aqui. Ele era SMD. Não consegui adaptar aqui não. Mas fica assim mesmo. Mas esses daqui também vão servir legais. Com os capacitores trocados né. Tá funcionando. Tá vendo. Agora ele vai ficar aqui em tempo... Em teste no tempo aí. Com o vídeo. E ver se ele reinicia ou não. Se ele reiniciar aí a gente tá lascado. Porque aí é alguma outra coisa. Temperatura, talvez. Fonte. Será que essa fonte é original desse computador? 150 watts. Bem padrãozão né. É, vamos ver. Deixar aí em teste aí. Vamos ver o que vai dar. Motorzinho de teste aí tá ferrado hein. Fonte aí. Certo. Fonte aí. Fonte aí. Fonte aí. Fonte aí. Tá aqui, achei a configuração aqui. Configuração, PCI, se deixar aqui ele vai pra onboard, tem que deixar aqui no PCI. Não faz muito sentido né, deveria ser PCI Express. Enfim, tudo bem. Tá aí ó, tá funcionando a plaquinha Offboard. Só pra vocês comprovar, vou dar um sair. Aí ó, plaquinha Offboard. E aí aqui ele vai iniciar o Windows. Tá aí né. Acho que por esse computador é isso turma. Então tá aí ó, tá tudo funcionando ainda bem né, que a placa tá boa. Era só mesmo uma questão de configuração. Talvez aí na hora de trocar os capacitores, tenha desconfigurado, enfim né. Ainda vou fazer mais um outro teste. Teste de temperatura, tudo né. Eu já deixei ele funcionando. Mas eu vou deixar ainda mais um pouco, fazer mais alguns testes. Mas por esse computador acho que é isso né. Um reparo que parece simples, uma troca de capacitor mais troca de capacitor em placa-mãe. Não é algo exatamente simples, tem que tomar um certo cuidado. A placa-mãe é delicado né, você tem que jogar uma certa temperatura também. Senão você não consegue trocar. Essa é lead-free né. Lead-free, agora não lembro da pronúncia, é sem chumbo. E o que torna ela um pouquinho mais difícil de você manusear. Mas tá aí ó. Capacitorzinhos trocados. E o computador funcionando né. Mas tá aí, espero que vocês tenham gostado pessoal. Um reparo bem simplesinho né, mas bastante curioso. E até o próximo vídeo, tá bom turma? Tem outros computadores de... Tem outros vídeos de computadores também aqui no canal. Eu vou deixar aí na descrição se possível, na tela final. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam que se trata desse tipo de reparo mais simples em computadores né. E eu vou respondendo sempre que possível. E até o próximo vídeo, valeu turma. Tô dando uns glitches porque tô rodando do USB. E também essa é uma versão muito velha. E depois vai ter que benzer o computador hein. Essa foto aqui é chata pra caramba. Ah, vou pegar uma legal. Ô caramba. Depois vai ter que benzer o computador hein. Ah, não é essa aqui não. Será que é do Evolution? Acho que é do Evolution que é a fase legal. Ah não, deixa eu jogar uma fase legal né. Evolution. Evolution não né, é Evolution. Eu sempre falo Evolution, mas é Evolution. Deixa eu ver se tem algum load aqui mano. Nossa porcaria. Não. Vou começar do zero né. Então tem que ser uma fase. Caramba, não é essa. Eu esqueci a fase ó. Tanto de tempo que eu não jogo. Mas essa aqui é legal também. Mas essa aqui é difícil. Tira-lhe a base. Tira-lhe fazer isso. Que? Tira-lhe a base. Tira-lhe a base. Tira-lhe a base. Tira-lhe. O aerossé e a base do inventário. O que é isso? Vou ter que vir aqui, mas aqui é um problema, viu? Não sei se num nível fácil, né? Ele é tão difícil, mas naquele nível inicial, que é aquele que começa, né? Acho que é Hurt Me Plane, é difícil, essa parte aqui é difícil. Você vem das outras fases, você já vem com armas, né? Aqui eu tô sem nada. Ah, não tem nada aqui. Ah, tem um... Puta, esse aqui é chato, tá, cara? Caramba, tem dois, né? Ai, caramba! Ai, caramba! Abortar a missão. Abortar a missão. Abortar a missão, aqui vamos pro outro canto. O que tem que ver só tem lá, viu? Opa, tá fechado atrás. Não tem nada. Caralho, ele veio um tirão na cara, hein? Ué! O que veio? Caraca, eu não vi. Ele tava aqui? Ixi, agora eu morri, né? Esse cara... Se o cara pisar em falso, ele morre, né? 15% de vida. Ah, aqui... Ah, voltei, né? Aquele transportador vai me levar lá pro meio desse daqui, ó. Se eu não me engano. Aqui tinha umas aranhas... Ah, dá. O que que é aqui? Eu não lembro o que que é aqui. Ah, aqui é o final. Evidentemente tá fechado. Nossa, esse final aqui é terrível, cara. Esse final é terrível. Puts! Caralho, bicho, não morre, não. Caceta, viu? Tinha que ter ido de ré ali, né? Pra ver onde que ele tá atirando. Agora sobrou aqueles dois lá do místico teleguiado lá. Esqueleto chato pra caramba, mano. Ah, travou o computador. Tô travando, mano. Isso não é bom. Morre, desgraça. Morre nunca, não. Morre nunca, não. Esse desgraça, mano. Só tenho essa. Só. Calar meus tiros aqui, mano. Opa! Aê! Barulhinho, né? Barulhinho, né? Que ventoinha. Agora aqui eu sei que tem um outro aqui em cima. Não tem, não? Acho que vai abrir, então. Aqui acho que tem uma armadilha, ele abre em algum canto. Esse aqui tivesse Abriu a chave ali Esse branquinho é mais fraco O vermelhinho que é mais forte Ai que glitch que é esse Nossa que horrível né Isso aqui é da Essa versão Do Z1 que eu tô jogando É muito antiga né Isso aqui deve ser lá De 2006 2005 E esse aqui é o Windows 7 Essa aqui é a versão Do Windows XP ainda Ah que o da chave azul Ah que o da chave azul E esse aqui é o Windows XP É o mesmo tempo que eu não jogo, mas eu tenho que precisar de alguma coisa para a cama. Ah, é só um só. Na outra versão tem vários. Na outra versão mais difícil tem vários. Esse marronzinho não me machuca muito. Está bem testado o computador. Já vi uns vídeos nele. Uns vídeos de uma resolução até maior. Tem alguma coisa para vocês cantarem aqui? Eita! Olha a continuação da fase. A fase continua aqui. Eu nem fui lá para... Ah, a chave azul está lá naquele negócio de lava meio seca, né? Então eu não vou conseguir passar muito daqui, não. Aqui vai descer um barão do inferno. Apertei o botão errado aqui. Isso aqui é só para descer, né? Não. Ah, não dá. Está travado. Você tem que acionar todas essas coisinhas aqui do meio. Aqui é onde eu vim, né? Ela está tampada aqui, ó. Preciso dar a chave azul. E aí, caralho. Ainda me acertou. 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 Opa! Eita! O que está acontecendo aqui? Preciso ver que tinha alguma coisa aqui no meio. Opa! Tem uma vidinha. Um tiro aqui ou nada, hein? A aranha está me esperando. Cadê? Tem que desenvolver uma estratégia aqui, né? Ah, e aquele negocinho preto aqui, ó. Ele tem um daqueles... Rivenang... não... Como é que chama? Aquele que ressuscita, né? Estou acertando ou está indo para o... Olha o bicho infeliz. Olha o bicho infeliz. Ah, já? Ixi, não dá nem graça, né? Não, tirou uma vida aí, né? Tirou umas vidas, né? Então... Foi uma batalha tão... Cadê aquelas vidas aqui, ó? Conferir, né? Caralho... Ah, aqui não machuca, não. É que eu acho que no mais difícil, nível mais difícil, machuca. Não é... Para bebezinho, né? Para bebezinho é assim mesmo. Caramba, mano. Como que eu entro aqui dentro? Não lembro mais. Vou entrar aqui e vai fechar tudo. Aqui... Acontece uma coisa. Aqui... Los cítulos coletinos. Aqui... Plata. Após fazer a... Essa gameplay, aí né? Pra testar o computador Aí a temperatura tá baixíssima 37 graus Fun speed né Da ventoinha A CPU tá 37 Ah O sistema não sei exatamente onde que ele mede Bateria tá ok 3 volts né 5 volts tá dentro dos limites Do 12 também O 12 tá até bom pra essa fonte aí Tá bom 12.03 5 volts também Tô bem reguladinha 3.3 é um pouquinho baixo Mas ele é sempre meio baixo mesmo Todas as fontes que eu vejo É um pouquinho baixo Mas o 12 volts tá muito legal Geralmente é do ponto 1, ponto 2 Bem interessante Mas tá aí Eu ainda vou fazer mais alguns testes Valeu Digo o que vocês acharam aí Desse conserto aí Foi bem simplesinho né O computador não tá reiniciando mais Digo se vocês já tiveram Um desse computador Aqui é um positivo né Positivozinho E é isso aí Comentem Eu vou respondendo Valeu Pessoal até O próximo vídeo Valeu Obrigado hein E aí E aí